Ah, que judiaria, que pecado. Ah não, mas foi ali, ali, raspando, quase que ela fica pobrezinha. Negão quase saiu, hein? Quase saiu o negão dadinho. Esse Eliezer, ele tem uma mãe de santo sensacional, cara. Eu tô apavorado. É uma pizza que come todo mundo e nunca periga sair. Frausíssimo. Esse Eliezer, ele tem um negócio que ele é abençoado, cara. Não, de verdade, todo mundo quer ele. As mina, bicharada. Imagina a família, eu fico pensando, será que a família dele acha fudé que ele tem esse problema aí de incontinência peniana? Ah, que tu quer o quê? Deixa de ser sem vergonha. Ela tá faz horas que quer conhecer o filho do Arthur. Quer conhecer, sim. Conhecer a peça. E o corno. Esse aí é uma decepção também. Porque eu vou entrar, porque eu vou movimentar o jogo, porque eu vou mexer as peças. Você perdeu, né? Chazinho, né? O que um chá bem dado não faz? O Eliezer já abraçou ela umas quatro, cinco vezes. Ele deve estar pensando assim, ô meu, por que que eu não comi ela? Mas eu não comi, meu. Podia estar comigo, né? Mas viajei. Entender tudo aqui agora. Tô perdida. Tô querendo saber o que tá acontecendo. Se é o quarto, se é a pessoa, o que que tá acontecendo? É o quarto. Aquele quarto ali é um horror, cara. Viu? Se tivesse dormido no outro quarto, ia ser a Juliette desse ano. De alguma forma, ia agradecer muito, né? Quem me ajudou a ficar até aqui. E é isso. Vai ser um coisinho que pode... Quem te ajudou a ficar até aqui. Isso aí que eles mudaram aí de não falar o percentual pra pessoa é uma merda, né? Que ela tá ali assim, não, eu quero agradecer a galera que me apoiou, que me ajudou a ficar até aqui. E quando ela souber que ninguém apoiou ela. Não teve apoio. Não teve. Teve só voadora nas paletas. Empurrão. Beleza, eu não sou exemplo, né? Pra dizer que eu não fui aquele, ah, fui amado. Mas, tipo assim, eu sabia, eu nunca ia, eu não agradeci. Pelo 98%, tipo, eu fiquei preocupado logo. 98%, mas foi feia a coisa, né? Uma pobrezinha quase 100%. E ali agradecendo, quero agradecer a galera que tá comigo. É duas pessoas. Mas eu vou agradecer legal. Tchau! 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 Tchau!